Música Calistro Santos Coliati promovido por Vice-Chefe Estado-Maior General FFDT E a terça semana, Presidente da República Francisco Guterres Lolo Vá posta para Brigadeiro-General Calistro Santos Coliati Vá posta para Vice-Chefe Estado-Maior General-Major General Valentil Forças Armadas Comodoro Donaciano Costa Gomes Pedro Clamarfuic Assumir falignar na Sefe Estado-Maior Forças Armadas Ceremonia Promoção-Né, Halaú e Palácio Presidencial, Bairro Pt. Dilim Vá posta para Vice-Chefe Estado-Maior General-Major General-No-Comodoro-Pedro Clamarfuic Mantenho a divisa atual, nebe permite a ONANIA assumir cargo Sefe Estado-Maior Força Armada E no discurso, Presidente da República Francisco Guterres Lolo Hatou votos parabéns no sucesso Bacalisto de Santos Coliati No Comodoro-Pedro Clamarfuic, nebe Maximo Gnarfong e a Força Armada O Gnarfong, Presidente da República, garante que a TAC Vice-Chefe Estado-Maior Força Armada no Comodoro-Pedro Clamarfuic Se for apoio ao Serviço Sefe Estado-Maior General-FFDTL, Tenente-General Falu Ratelaic, ne ação comando no Serviço Biciclio Comandante Componente Sirã E Sistema Força Armada Nian Hoje, compete ao Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas Dar continuidade ao processo de renovação das lideranças militares Para evitar descontinuidades ou incertezas contraproducentes em prol da coesão e estabilidade das Forças Armadas Dito isto, as minhas primeiras palavras nesta singela, uma significativa cerimônia São naturalmente de felicitação e de estímulo ao Sr. Major-General Calixtro Santos Coliati E Sr. Comodoro Donaciano Torrezaio da Costa Gomes, Pedro Clamarfuic No momento em que tomam posse dos altos cargos De Vice-Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas E de Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Sr. Major-General Calixtro Santos Coliati Ao serem posados como Vice-Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas Assume o Sr. General o segundo cargo mais elevado da hierarquia militar Constituindo-se assim como o principal colaborador direto No aconselhamento militar ao Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas O Sr. General é um oficial prestigiado e detentor de uma considerável folha De serviços prestados à instituição militar Conhecemos os seus atributos e a sua determinação Com quem encara e exerce as missões que lhe foram confiadas Pelo que acreditamos ser um oficial muito apto Para o exercício do alto cargo de Vice-Chefe das Forças Armadas Ter lei de defesa nacional Vice-Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas No Sefe Estado-Maior Forças Armadas No Meia-Russi Presidente da República Ter proposta ao governo Nebe antes ne Ronaulo Conselho Superior de Defesa Militar No Conselho Superior de Defesa Segurança Leu-se membro-governo Nebe a competência Ba a matéria de defesa Vice-Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas Calixtro Santos Coliati Moris Ia Darulete Likisa Tine-Nen-Nen-Nu-Singrua Liubá No antes ne Assum-Ignar-Nen-Sensefe Estado-Maior Forças Armadas No Ia-Moss Esperencia Nuda-Adido e Defesa Timor-Leste e Austrália Tine-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen-Nen Na polão se ver, bem-vindo, Simenis, Zémen.